Oi, oi Simers! Vocês se lembram ainda de mim? Sejam todos bem-vindos ao canal do Nyssa Gamer. Estamos aqui, amores, exatamente onde paramos o episódio anterior, que é aqui no Festival de Travessuras. Vejam aqui. E, amores, vocês não sabem o que eu descobri. Vocês sabem que o Aidan apareceu em casa do nada, né? Não, não, gente, não foi do nada, não. O Aidan trabalha no mesmo local que a nossa Alana. Um episódio antes foi o primeiro dia de trabalho da Alana, no qual ela conheceu o Aidan, gente. Sim, descobri isso. Vocês acreditam? Os dois gostam da mesma coisa. E eu perguntei para vocês se devíamos ou não fazer um romance entre eles, e vocês falaram que sim. Porém, gente, eu entrei no jogo decidida a deixar fluir. Mas deixa eu mostrar uma coisa para vocês que apareceu aqui. Olhem aqui. Alerta de atratividade. Uau, que sim. Alana Yellow parou o que estava pensando por um momento e se viu olhando para o Aidan. Esse homem tem tantas qualidades que fazem o coração de Alana disparar, como se estivesse em uma maratona de cross-country. Seus recursos de beleza atendem ao desejo de Alana tão prontamente que é quase como se o que criou um sim esculpisse esse especificamente para ele. Agora, a única coisa que resta é pegar o queijo e criar coragem para falar com o tal Adonis. Eu acho que está escrito aqui. Esperançosamente, Aidan será gentil ou suficiente para retribuir os sentimentos de Alana. Ou seja, gente, Alana está atraída pelo Aidan. E olhem aqui também. Vejamos. Emocionalmente estável. E olhem aqui. Um encontro de tirar o fôlego. Os olhos de Alana foram acariciados por uma visão verdadeiramente magnífica, quando um sim particularmente atraente acabou de entrar em sua visão. Este belo espécime de sim agora tem toda a atenção de Alana enquanto tenta levantar o queixo do chão. Há momentos comoventes. Mas este aqui é demasiado. Caraca! Gente! Ela está atraída pelo Aidan. E agora, gente? Qual será que é o gosto do Aidan? Não sei. E apareceu aqui. Falar sobre estudos recentes. Não quero te prender. Será que ela está falando alguma coisa? Gente, isso está super bem, mas... Após alguns breves momentos de silêncio, Aidan expressou que ele não tem nada digno de notar a dizer que satisfaça Alana. Talvez Alana já seja atraente o suficiente aos olhos de Aidan. Está rolando um clima. Vamos ver. Vamos ver. Tá. É... Vou perguntar... É... Não. Vamos trocar números de telefone. Estou meio assustada. Estou. Estou mesmo. Não entendo muito o que está acontecendo aqui. Vamos começar devagarinho. Calma aí. Ela está afim dele, mas vamos começar assim. Trocando números de telefones. Porque se ele convidou a gente aqui, a gente, na verdade, conhece ele do trabalho. Mas não temos o telefone dele, eu acho. Quer dizer, temos, né? Se ele ligou para ela... Digamos que ele pegou com uma amiga. Com a amiga dela, né? Amiga dele. Sei lá. Olha lá, ele gostou. Caraca, gente. Vou perguntar se ele é solteiro. Podemos investir se ele for solteiro. Você é solteiro? Aidan. É. É solteiro. É solteiro. Caraca, gente. Mas mesmo assim, vamos devagar. O que eu vou fazer? Eu vou abraçar ele para a gente poder ir embora, tá, gente? Vamos devagar. Eu estou impactada ainda, ó. Estamos com fome, energia baixa e higiene baixa também. Tem alguém aqui, gente? É fã disso. Com esse negócio de peixe ainda aparece aqui, né? Aí vamos abraçar ele para a gente se despedir. Por quê, gente? Porque é uma linha só. Eu preciso ler mais um livro, tá? Que no caso é para fazer aqui a aspiração da nossa Alana. Mas de trabalho, eu acho que ela será promovida na data de hoje. Tá? Ela será promovida. Tá acabando aqui o festival de travessuras. Acho que podemos ver a queima de fogos juntos, né? Antes de irmos embora. Cadê? Onde que tá queimando os fogos, gente? Não consigo ver. Se bem que ela já tá indo por conta própria. Aqui é a mesma coisa, né, gente? Gente, olha aqui, gente. Presta atenção. Eles estão se paquerando, é isso? Gente, olha lá. Tá aparecendo opções sozinha, gente. Gente, o que é isso? Eles estão brigando? Não sei. Não, deve ser que... Sei lá. Sei lá. Bom, gente. Vamos voltar com ela para casa, né? Porque ainda temos que levar ela para o trabalho. Quero colocar ela para ler um livro. Quando ela acordar pela manhã. Mas sei lá, gente. Ela tá muito afim de esticão, né? Acabei de ver. Tá confiante. Vamos lá, gente. Vamos voltar para casa. Pronto, amores. Voltei aqui. Voltei no dia seguinte. Cuidei da nossa Lana, tá bom? A Lana tá boazinha, bonitinha. Porque daqui a pouco ela vai trabalhar. Há exatamente uma hora da tarde. Coloquei ela para ler mais um livro. Porque ela precisa disso para sua aspiração. para completar a terceira aspiração. Oi, gente. É, e tem uma pessoa aqui que quer falar. Oi, pra vocês de qualquer jeito. Pode falar, filha. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu vou fazer o meu primeiro canal. No meu pintador. Quando eu crescer. Deixa um like. E se inscreve no canal. Ai, gente. A filha é o amor. Bom, olha pra isso. A Lana parou de ler o livro para poder vir tocar. Não, Lana. Volta aqui pra baixo. Vou fazer um minuto de distração. Ela faz o que ela quer, a Lana. Não, ela vai ler. Ela vai continuar lendo aqui. Porque ela já tá terminando. Vai lá ler. Ela queria tocar. Tadinha, gente. Vou deixar ela tocar depois. Vou deixar ela tocar depois. E, gente, troquei as roupinhas dela. A Lana tá lende agora. Com roupinhas novas. Eu amo essa mulher. Vou esperar aqui, gente. Ela só completar esse livro, né? Vocês sabem que demora bastante. E, gente, tá aparecendo aqui dinheirinho pra mim. Porque ela tá se sentindo bem com a casa limpa. Preciso desativar. Aquele pacotinho, sabe? Que veio de conteúdos de limpeza e etc. Porque ele tá aparecendo dinheiro pra mim. Gerando dinheiro do nada. É, bug. Descem sempre com suas bugs, né, gente? A gente paga 30 reais num pacotinho. Que não vem nada. E vem com esse bug de ganhar dinheiro do nada. E ela não tá aqui, gente. Pensando na irmã. Depois até podemos convidar ela pra vir até aqui. Vou esperar ela terminar de ler o livro aqui. Pra gente continuar construindo o nosso foguete. Gente. Vocês não acreditam nisso. A Lana tá aqui, ó. Eu trouxe a Lana até aqui afora, né? Pra gente ver se tinha alguma coisa aqui na caixa de correio. E vejam isso aqui. Ei, Lana. Sou eu, Aidan. Você quer ir ao encontro comigo? Gente, ele tá nos chamando pra ir a um restaurante. Como ainda é 11 horas aqui no jogo. Sim, gente. Vamos aceitar. E vamos ver o que vai dar aí. Né? Esse encontro aí dos dois. Mas vamos terminar esse encontro até a hora dela ir trabalhar. Porque, afinal de contas, né, gente? Hoje eu tenho certeza que ela será promovida. Então, vamos lá. E, gente, parece uma sina. Toda vez a gente vê esse restaurante. Esse restaurante foi o ponto de encontro da nossa Zoe. Vocês se lembram, gente? Ela até se sentou aqui, ó. Se recordam? Uhum. Me lembro bem. E olha aqui quem tá trazendo essa nostalgia pra gente. A nossa Alana. Bom, já que ele nos convidou, vamos perguntar sobre o dia pra ele. E tomara que ele tenha nos convidado aqui pra um encontro, né? E nos deixe aqui sozinho. Ele tá desconfortado. Ele tá com vergonha. Vamos também aqui abraçar. Isso. Olha lá. Ah, trouxe você pra comer alguma coisa? Porque, sei lá, eu acho que seria legal. Ah, obrigada. Ok. Bom, dá pra ser uma mesinha aqui fora, né? Vamos solicitar uma mesa aqui fora. Bom, ele quer mesmo é bater papo aqui com ela. Falar de... Gente, eles estão falando do trabalho deles. Que maravilhoso. Os dois. E deixa eu ver aqui. Ela tá inspirada. Eu amo cozinhar. Ela gosta de cozinhar. Que legal. Fez uma nova boa amizade. Conversa agradável. Bem legal isso. Bem legal. Vamos solicitar essa mesinha, gente? Porque a gente fica aqui fora, né? Vamos aqui, gente. Olha lá. E tá vindo. E tá vindo. Aqui eu não tenho que fazer nada? Porque quem nos convidou pra um encontro foi ele. Então, vamos ver aqui se vai dar tempo. O que eu posso pedir aqui? Perdi pra mesa. Isso. Vamos pedir aqui pra mesa. Eu pedi só uma coisinha pra gente beber mesmo, gente. Pode ser... Um néctar branco. Porque eu acho que não vai dar tempo. Eu não quero que eles se atrasem. Eu falo eles porque os dois trabalham juntos. Como eu havia dito a vocês, eu descobri isso. Ai, que triste. Bem no encontro, gente. Eu acho que eu vou deixar... Ela é um pouquinho mais tarde pra esse encontro. Tirar férias remuneradas. Vou tirar férias remuneradas. Tipo tirar o dia, né? Tirar o dia. Eita, ele tirou. A gente vai tirar também. Vamos lá, gente. Vamos romântico. Vamos dar uma cantada. Ele nos convidou, gente. Ele nos convidou. Olha, gente. E lindos. E lindos. Vamos aqui também. Manda um beijo pra ele. Eita paquerador. Ai, que lindo. Eles nos trouxeram aqui porque ele quer ficar com a nossa menina, gente. Olha. Elogio a aparência dele. Vocês viram, gente. A iniciativa foi dele. Agora vamos confessar a atração. Olá, gente. Ao longo da conversa, a Lana teve a impressão de que Aidan acha ela bastante atraente, fazendo ela se perguntar se ela tem a ideia certa. Lógico que tem. Lógico que tem. Manda outro beijo pra ele. Que lindos. Aqui está o pedido. Traga logo, moço, porque não está pedido aqui nenhum, não. Gente, pena que é muito difícil, né? Tenta seduzir. Paquera. Vamos paquerar, gente. Vamos paquerar. Aliás, ele nos convidou pra isso. Elogio a aparência. Manda outro beijo. É tão legal estar com alguém com quem eu possa falar por horas a fio. Gente. Ele está afim dela mesmo. Calma aí, gente. Calma, gente. Calma, gente. Rolou o primeiro beijo. Rolou o primeiro beijo. E eu acho que era isso que ele queria. Abraça romanticamente. Este encontro está ficando cada vez melhor, ele falou. Gente. Parece que você está se divertindo, Alana. Olha, gente. Que legal. Beija a mão dele. Gente, eu vou ver se dá pra pedir em namoro. Será que ele consegue? Ele pede sozinho? Beija a mão. Eu acho que não, né? É meio difícil isso acontecer. Vamos pedir em namoro. O que ela está fazendo? Está fechando a conta? Não perca o foco. Deixa eu ver primeiro como ela está se sentindo, a nossa menina. Vai tudo depender do que ela está se sentindo aqui. Está muito paqueradora. Provocação excitante. Sorriso discreto. A mesma coisa que tinha anteriormente. E ele também está muito paquerador. Vamos ver. Primeiro beijo. Alana sempre se lembrará de seu primeiro beijo. Fazendo o que amo. Quer dizer, ama ficar perto dele, né? Boa amizade. Primeiro beijo. Girando de paixão e felicidade depois de um primeiro beijo com uma pessoa nova. Ancorado. Gente. A nossa menina está afim. E já que foi ele que chamou a gente para vir até aqui, né? Para a gente ter um encontro com ele. Ela vai pedir em namoro, mas... Fizemos que quem pediu foi ele, tá bom, gente? Vamos lá, gente. Zorpol? Borba. Sim. Olha, gente. Que lindo, gente. Aidan acaba de se tornar namorado de Alana e ele beijou ela no visgo. Eu agradeço pelo ótimo encontro. A gente se vê. Agora ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha. Caraca, eu vou deixar aqui para ver o que vai rolar aqui. E deixa eu ver o que ela está querendo fazer. Ser amigável com Aidan. Perguntar a Aidan como foi o dia. Beijar alguém. No caso, ela quer beijar o Aidan. Beijo com o pescoço dele. Amigável. Vamos dar um abraço nele, gente. Vamos embora. Vou aqui terminar a refeição e pagar a conta. Dez simônios. Estamos com 47 simônios. Eu acho que já é o suficiente. Gente, então aqui começamos um namoro. Inesperado. Mais um namoro. E ele foi para casa. Foi embora o nosso menino. Olha aqui. E a nossa menina está aqui, gente. Será que ela consegue ir trabalhar? Deixa eu ver. Espera aí. Ir trabalhar. Eu acho que dá sim. Dá porque ela trabalha até as 9 horas. Então, gente. Ela conseguirá ir trabalhar. Então, antes de eu encerrar esse episódio, eu vou esperar ela chegar do trabalho para a gente ver se a nossa menina será ou não promovida. Mas que esse encontro foi maravilhoso. Ah, foi. O rostinho dela não nega. Gente, voltamos aqui, ó. Depois daquele começo de namoro. Ela está um pouquinho doente, né, gente? Porque ela vai ficar naqueles dias e tal. E a nossa Alana foi promovida a chefe de centro de comando. A Alana foi promovida a chefe de centro de comando. Agora ela vai ganhar 17 a mais por hora. Chegando ao total de 71, ela também recebeu os seguintes bônus. 869, diagramas originais do buscador estelar e rastrear satélite com o telescópio. Ó, rastrear satélite com o telescópio. E esse diagrama originais, aí precisamos ver onde que fica. Ou deve ser no inventário da família. Seu próximo turno de trabalho é quarta-feira às 2 horas. Gente, agora, olhem aqui. Agora ela trabalha só segunda, terça, quarta e sexta. Ótimo. No caso, sábado, domingo e quinta. Ela está em casa. Gente, deixa eu só ver aqui o que ela ganhou. Se ela ganhou nesse negócio do trabalho dela. Foi isso aqui. Diagrama originais. Isso. Eu vou colocar já lá no quarto dela, tá? Pra que a gente não se esqueça. Deixa eu colocar aqui. Não sei onde que eu coloco isso aqui. É no chão? É na mesa? É no chão. A gente pode ver isso aqui direitinho, hein? Podemos? Sim. Como não? E a nossa Lana, é lógico, está cansadinha, está com fome. Mas, gente, hoje foi um dia maravilhoso. A nossa Lana começou a namorar. Ela está super cansada, coitada. Ela foi promovida. Então, a partir de agora, temos que atingir três na habilidade de ginástica e exercitar-se, tá? E aqui, ó, o livro dela, ela quase terminou. Mas, como vocês viram, ela foi surpreendida com um pedido de encontro. Quando ela foi aqui ver se tinha alguma coisa na caixinha de currinho. É isso, amores. Espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não deixe de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal. Se tiver alguma dica também para essa série, podem deixar aí nos comentários. Deixem um comentário aí, não sabem o que comentar. Deixem coraçõezinhos, eu vou ficar muito agradecida. E, antes da gente ir embora, olha nosso Andy, fofinha, onde está dormindo. O que merece? O que ela merece? Bastante coraçõezinhos. Deixem coraçõezinhos, amarelinhos, para a nossa Wendy. É isso, amores. Muito obrigada a todos vocês. A gente se vê no próximo vídeo do canal da Nessa Gamer. Um beijão e tchau, tchau.